Quem trabalha bem, recebe em dobro, em triplo, em quádruplo, quem aposta bem, que é o caso do Palmeiras. A partida que o Everton Araújo fez, as duas partidas que o Everton Araújo fez nessas finais contra o Galo, eu me arrisco a dizer que o De La Cruz não cumpriria as mesmas funções que o Everton teve. O De La Cruz podia pegar a bola, meter um lançamento, tal, tal. Mas assim, o papel que o Everton Araújo fez e que foi muito importante para o time, o De La Cruz, por exemplo, não faria. O Alcaraz, que é o jogador mais caro da história do Flamengo, ficou no banco para o Everton Araújo, nos dois jogos da final. E isso o quê? A base que... E de uma maneira geral, os clubes brasileiros trabalham muito a base, tem muito jogador. Precisa apostar, precisa ter respaldo. Posso falar qual o diferencial do Everton Araújo nesse contexto? Do Felipe Luiz. É isso. Que trabalhou no Sub-17, trabalhou no Sub-18 e já conheceu o atleta no sentido, assim, de conhecer mesmo. De reações dele, né? De reações, de como ele poderia reagir num jogo tão importante, de qual posicionamento ele se sentia melhor. Ele trabalhou, ele conversou. Tanto é assim que o Eric traz uma informação que, para mim, ela é muito importante, da valorização da categoria de base. Só que só acontece quando o treinador, ele está aberto a ir lá. E tem paciência para trabalhar o jogador. Não é ir lá, ô Jéssica, não é ir lá só olhar o treino. É ir lá conversar com o menino, saber se ele tem um problema familiar, se a base dele até da estrutura é hora. Não tem tempo, claro, que é muito difícil para o treinador do adulto, ele já tem tanta coisa para pensar. Mas ele tem que também ter um subsídio para ele trazer esse menino. Não só, ah, o treinador do Sub-17 falou que a Jéssica joga pra caramba. Ah, mas eu não tenho conhecimento da Jéssica, eu nunca vi a Jéssica jogar, eu não consigo ir acompanhar. É difícil também para um treinador do profissional ter essa oportunidade. Olha, o Riqui, não sei se você jogou com um atleta argentino. Eu acho que o garro é a exceção que comprova a regra. Sempre tem exceções. O garro é a exceção que comprova a regra. Mas o De La Cruz é mais um jogador que vem do futebol argentino. Ele é uruguaio, mas a carreira dele é no River Plate. É mais um jogador de brilho que vem do futebol argentino e não consegue jogar aqui porque não consegue ficar saudável no nosso calendário. Aconteceu com o Nátio no Galo, acontece com ele agora e tantos outros. Joga-se tão mais no Brasil em relação à Argentina que é muito frequente, muito comum. O Verrete também conseguiu se adaptar bem. Mas você tem muitos casos de jogadores que você olha jogando no River Plate e fala caramba, aqui ele vai arrebentar. E o cara não consegue. Nátio e De La Cruz são grandes exemplos. Isso tem a ver com a intensidade do futebol, especialmente jogador que vem do futebol uruguaio para o nosso. A diferença de intensidade da partida é bem diferente. O jogador leva muito tempo para conseguir jogar no mesmo ritmo. Agora, sobre essa questão da valorização da base, talvez nesse próximo calendário que vai iniciar já no início de janeiro, com os estaduais, eu imagino que a saída para os clubes poderem dar uma pré-temporada especial para o grupo principal é apostar na base. A maioria dos times grandes vai fazer isso. Eu acredito nisso. Ele que voltou esse ano o Brasileirão de Aspirantes, Sub-23, que tinha sido excluído. Só 16 clubes participaram. Acho que no ano que vem vai ter mais clubes que vão retomar essa categoria Sub-23, que acho que é uma categoria interessante, pensando, embora que para o mercado europeu é uma idade já avançada, mas pensando em estruturar o time principal. Quem sabe com essa atenção dada a esses jogadores à base nesse período dos estaduais, a gente consiga ver mais nomes aflorarem e serem escolhidos aí. Voleios, os clubes não terão escolha. Não terão escolha. Quem for jogar o Intercontinental, por exemplo, o Botafogo, se chegar à final, a final dia 18, já tem jogo estadual dia 12. O estadual do Botafogo, que o Textor já tem por conceito colocar a garotada, time B, C, já vai ser da garotada. E a partir do ano que vem, quando o brasileiro vai até dia 21 de dezembro, então esquece. Você vai ter que começar os estaduais, os estaduais vão ser torneios preparatórios de pré... Já que não dá para acabar com os estaduais, a solução foi essa. Os estaduais vão virar torneios de pré-temporada e torneios para lançar a garotada da base. Acho que o calendário está se desenhando... Já que a gente não tem a solução ideal, que é trazer as datas do estadual para outras competições, os estaduais vão acabar virando naturalmente torneios preparatórios para a temporada. Mas aqui no Carioca não tem uma regra que só podem quatro jogos a partir do quinto? É o único estadual do Brasil que tem essa regra e ela vai ter que mudar, até por uma questão trabalhista. Mas é uma questão subjetiva também, eu posso falar que o meu titular hoje... Exato, exato, exato. Não, não, é uma questão... Ela não é subjetiva, mas é... Quem vai me dizer o que é titular e o que não é, né? É que o estadual do Rio se acha no direito de punir quem não escala a força máxima. Não vai poder mais fazer isso. Você imaginou, cara, falar assim que o menino, com todo o respeito ao Lohan, ele é o titular do Flamengo, não o Rascaeta. Bom, gente, seleção brasileira, quando já temos um esboço...